Estão sendo apontados contra ele crimes de estupro contra vulneráveis, além de armazenamento de pornografia infantil e importunação sexual. A dinâmica de atuação desse delinquente constituía em angariar meninos que ficavam jogando futebol dentro de um condomínio aqui da nossa capital e oferecer também alguns bens em troca de sexo ou de mensagens que levassem a troca de fotografias por meio de aplicativos. Ele oferecia gift cards e oferecia dinheiro a essas crianças e adolescentes. As vítimas também não eram somente aquelas moradoras do condomínio. Então, amigos e colegas dessas vítimas também iam ao local para fazer parte desse jogo de futebol e também eram aliciadas por ele. Também temos a atuação desse cidadão em barbearias da cidade de Manaus, em que ele via que crianças e adolescentes, todas elas do sexo masculino, estavam e fazia essa cooptação para levá-los até a atividade criminosa praticada por ele. A doutora Juliana vai passar para vocês os detalhes, mas a gente agradece a presença de vocês aqui e pede para que os pais intensifiquem a vigilância em relação aos seus filhos, porque mesmo dentro do próprio ambiente da residência ali, num condomínio, a gente teve esse tipo de conduto e a gente sabe que isso não é um caso isolado. A DEPCA vem apresentando diariamente prisões nesse sentido, então a gente pede encarecidamente que tenham mais atenção com os filhos, reiterando que isso não é um tipo de... é apenas uma dica aos pais e familiares para que redobrem os cuidados em relação aos seus filhos. A doutora Juliana, a DEPCA vai passar a fazer também um trabalho de informação para que a gente consiga prevenir esse tipo de abuso que infelizmente vem acontecendo de uma maneira bastante grande na cidade de Manaus. Nós vamos ouvir agora a delegada Juliana Tuma, ela é que é titulada DEPCA, a delegacia especializada em proteção de crianças e adolescentes. Essa operação foi nominada fim de jogo, deflagrada hoje pela manhã, que cumpriu o mandado de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor desse nacional de 19 anos. A DEPCA já investigava esse cidadão há aproximadamente dois meses, quando ali na delegacia chegou numa denúncia de uma pessoa que convivia por ali, estava na convivência ali das crianças e desse time de futebol, que era organizado por ele e percebeu que ele se valia da confiança das vítimas para ter ali inicialmente falas inadequadas. Consistia a conduta desse cidadão em normalizar falas de abuso. Ele iniciava ganhando a confiança não só da família, como da criança ou do adolescente, mas também da família dessas crianças e desses adolescentes, chegando inclusive a frequentar a casa dessas crianças e adolescentes, chegando a dormir na casa dessas crianças e adolescentes. Daí porque a necessidade de uma fala de alerta, de monitoramento frequente, monitoramento que seja empoderador para essa criança, uma fala de ganhar a confiança do seu filho. Então a DEPCA deu continuidade nas investigações e identificou até o presente momento 13 vítimas de estupro de vulnerável, importunação sexual e estamos investigando também material, armazenamento, produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Eis que nas conversas emergiram que esse nacional pegava e conversava com as crianças solicitando imagens de nudez e oferecendo a elas valores pecuniários, bem como de gift cards. Então hoje na busca e apreensão o objetivo era coletar materiais que sejam imprescindíveis para a investigação, ainda que a DEPCA já tenha subsídios e materialidade suficiente para fazer o indiciamento desse suspeito, tanto é que representou pela prisão preventiva e levou com o emissamento do judiciário todo esse material, esse cotejo de provas que culminou aí no deferimento por parte do judiciário dessas medidas cautelares. Esse suspeito foi interrogado agora pela manhã na DEPCA, preferiu se manter em silêncio, já será daqui a pouco encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do judiciário, as investigações continuam e há possibilidade de novas vítimas. A delegada acabou de informar que há possibilidade de novas vítimas, vamos sobre o que ela tem mais a falar sobre. É importante que a gente mencione que a DEPCA, a investigação da DEPCA suspeita que desde que ele tinha aproximadamente 16 anos, ele vem cometendo isso. Porém, as vítimas que constam no caderno investigativo da DEPCA são todas de quando ele era maior de idade, ou seja, do começo do ano para cá. Fizemos extração de dados de diversos aparelhos de vítimas com autorização dos pais. Os pais foram, sobremaneira, importantes, porque se encorajaram para levar a delegacia. Todas as crianças são do sexo masculino, as crianças e adolescentes. Existe uma certa, e poderia existir uma certa resistência por parte desses familiares, mas que, na verdade, eles fizeram o possível para contribuir com as investigações. Daí porque foi sim possível ter êxito nessa investigação. Os pais não se calaram, poderiam se calar por ter uma condição econômica maior, mas nenhum deles teve essa conduta e levou o conhecimento da delegacia e fez o possível contribuir para que a gente conseguisse essa prisão hoje. Vocês ouviram, então, ele usava futebol para atrair as vítimas? Ele se utilizava de algo que fazia com que ele fosse reverenciado. Ele era uma figura de autoridade, porque ele que organizava o futebol. Então, as crianças e adolescentes, elas queriam fazer parte do time, elas queriam ser titulares daquele time. Aquele time era muito importante. Como ele era o maior, ele era a pessoa que era grande, então as crianças tinham uma certa admiração por ele e ele se valia desse sentimento das crianças. Ele se valia não só disso, ele se valia da compaixão das crianças, porque ele alegava a elas, quando eles viam a resistência das crianças em serem vítimas do abuso, e isso está muito bem claro nas mensagens, ele se valia daquela compaixão das crianças para dizer que ele tinha transtorno de ansiedade e depressão e que ele iria se matar. Então, tudo isso, ele cometeria o suicídio. As crianças ficavam culpadas e iam cedendo aos abusos sexuais, e isso está muito bem claro no material extraído pela DEPCA e juntado aos pedidos de prisão e de busca e apreensão. Vocês acabaram de ouvir o que a delegada Juliana Tuma, ela que é titular, delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, falando um pouco sobre esse caso. Olha a barbaridade, gente. É um caso que choca, porque o homem acabava usando ali uma coisa que atraía bastante esses adolescentes, que era a questão dos times de futebol. Como ela falou, a investigação vai continuar. Inclusive, o suspeito, ele ficou calado em nenhum momento. Ele falou nada sobre tudo o que foi encontrado relacionado ao crime que ele está respondendo. Para você que nos acompanha, só dar uma lida aí rapidinho, mas para você que nos acompanha, a Operação Fim de Jogo, onde empreendeu um suspeito de crimes sexuais contra mais ou menos, pelo menos, 13 crianças e adolescentes. Ele tem aí mais de 13 vítimas e todas do século masculino. Este homem, inclusive, teve ali um mandado de prisão, de busca e apreensão. E ele possui somente 19 anos. Então, conforme a delegada falou, o indivíduo agia sozinho, mas há possibilidade de ter mais vítimas. As investigações acerca desse caso devem continuar. E a delegacia é especializada em proteção à criança que assume o caso e deve trazer mais informações acerca da prisão deste homem e se realmente há mais vítimas ou não. As imagens são de Itácio Pierre ou São Andrés Alira para o portal ETVC M7 Brasil, Manaus e o Mundo Cabem Aqui.